Tu és sempre bom, ainda que eu não veja Tu és sempre fiel, ainda que eu não seja Tu és sempre bom, ainda que eu não veja Tu és sempre fiel, ainda que eu não seja Tu és sempre bom, ainda que eu não veja Tu és sempre fiel, ainda que eu não seja Tu és sempre bom, ainda que eu não veja Tu és sempre fiel, ainda que eu não seja Tu és sempre fiel, ainda que eu não veja Tu és sempre fiel, ainda que eu não seja Tu és sempre bom, ainda que eu não veja Tu és sempre fiel, ainda que eu não seja Tu és sempre bom, ainda que eu não veja Tu és sempre fiel, ainda que eu não seja Tu és sempre bom, ainda que eu não veja Tu és sempre fiel, ainda que eu não seja Tu és sempre bom, ainda que eu não veja Tu és sempre fiel, ainda que eu não seja Tu és sempre bom, ainda que eu não veja Tu és sempre fiel, ainda que eu não seja Tu é sempre bom, ainda que eu não veja Tu é sempre fiel, ainda que eu não seja Tu é sempre bom, ainda que eu não veja Tu é sempre fiel, ainda que eu não seja Tu és sempre igual, ainda que eu não veja Sempre, 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 sempre fiel